Eu sou tua voz Canto pra você, minha amada, minha coisa mais bonita Eu conto as horas pra te ver Pra ser domingo, todo dia com você Ficar na paz e ser bem mais do que a gente pensou que ia ser Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Que agora é o mar de amor Dia todo, o tempo inteiro Ouço tua voz, sinto teu cheiro Canto pra você, minha amada, minha coisa mais bonita Eu conto as horas pra te ver Pra ser domingo, todo dia com você Ficar na paz e ser bem mais do que a gente pensou que ia ser Você chegou junto com a primavera Que nos fizeram chegar até aqui, né Na vida, quando realmente se encontra alguém que faça seu coração parar de funcionar por alguns segundos Fique atento Pois pode ser a pessoa mais importante da sua vida E vale a pena dar mais que uma chance Se os olhares se cruzarem E nesse momento houver o mesmo brilho intenso entre eles Fique alerta Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia que você nasceu Se o primeiro e último pensamento do dia for essa pessoa Se a vontade de ficar junto chegar a apertar o coração Agradeça Deus me mandou um presente Por isso, nunca se esqueça Se não for suficiente uma vida, que vivemos outras mais Hoje entrego meu coração e prometo andar com você lado a lado Onde quer que a nossa vida nos leve Vivendo, aprendendo e amando Juntos pra sempre Tchau Meu amor Você me pegou de surpresa, né Você realmente me surpreendeu mais uma vez Mas eu venho aqui agora Pra falar de todo o meu coração Como eu tenho feito todos os dias Dizendo o quanto eu te amo Dizendo o quanto eu sou feliz e realizado ao seu lado Tanto que eu agradeço Por ter você na minha vida Por ter me tornado esse homem Que a cada dia eu sou melhor pelo seu amor Você sabe Que eu quero você além dessa vida Que eu quero você pro resto da minha vida junto comigo Obrigado por tudo Eu te amo E eu preciso de você pra sempre na minha vida Porque eu sou muito feliz e muito realizado e completo ao seu lado Obrigado por tudo Eu juro e prometo sempre estar ao seu lado Sempre te respeitando, te admirando E sempre te fazendo feliz para o resto da minha vida O meu único objetivo é te fazer feliz para o resto da minha vida Enchendo a minha vida de alegria Tirou da escuridão Meu coração Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo o que eu mais queria E foi enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão Meu coração Que agora é Mar de amor Mar de amor Mar de amor